Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Mostech Podcast. Eu sou a Jéssica Manhissa e estarei consigo na próxima meia hora. Estamos hoje no segundo dia da maior feira de tecnologia e inovação do país, o Mostech, que vai já na sua sétima edição, e tem como tema tecnologia ao serviço da industrialização. Neste âmbito, o Mostech Podcast irá debater assuntos relacionados à tecnologia, inovação e industrialização. Este programa é dividido em três partes, de dez minutos, respectivamente, onde iremos debater hoje, na primeira parte, como é que a mulher se tem enquadrado na tecnologia, na segunda parte, quais são os programas de empoderamento feminino que nós temos no país, e, na terceira parte, como é que podemos preparar mais mulheres que lideram. Estamos de volta para a primeiríssima parte do nosso Mostech Podcast e, como tema para hoje, nós temos tecnologia e gênero. As mulheres que desafiam padrões. Temos connosco em estúdio a nossa querida convidada, Andrea Massamba, que trabalha muito com esta área de gênero e tecnologia, é fundadora do Abalica, e está com alguns outros projetos que ela vai nos contar hoje. Olá, Andrea. Boa noite a todos os ouvintes da SFM, boa noite aqui, aqui no estúdio, e boa noite, Jéssica. Vocês estão muito obrigada pelo convite. Sim, chamo-me Andrea Massamba, e tenho, sim, vários projetos ligados à tecnologia. E, quando eu recebi a ideia do tema, eu fiquei muito entusiasmada. Por isso, agradeço imenso pela oportunidade de gastar para podermos conversar um pouco sobre isso. Obrigada. Andrea, fala-nos um bocadinho de como é que tu entraste para a área de tecnologia. Uau! Eu acho que sempre estive lá inconscientemente, mas o primeiro contato que eu tive para poder apoiar a integração da mulher na área da tecnologia foi quando eu participei de um projeto chamado Muvatec, na qual tive o maior gosto de fazer parte, trabalhei durante uns dois ou três anos, e foi uma experiência desafiadora no início, porque a ideia era reunir mulheres que nunca tiveram contato com o computador, em tanto que tal, e eu tinha que, apesar de eu ter noções de informática, noções básicas sobre o que era a tecnologia na altura, foi um desafio porque eu tinha que passar aquilo que eu sabia para as meninas, e também aprendia muito delas, mesmo sendo um contato primário com o computador e etc. Então foi um desafio, mas foi uma das melhores experiências que já tive, e desde já parabenizar a própria iniciativa em relação a este projeto. Agora, contribuir para a mulher na área da tecnologia não é tão fácil, porque feliz ou infelizmente nós ainda não temos muito espaço para podermos nos expressar. Quem é que dá este espaço? Eu vou começar agora com as provocações. Quem é que dá este espaço? O espaço não é dado. Nós é que temos de ser ousadas ao ponto de nós nos engajarmos e mostrarmos o que nós sabemos fazer. Porque ninguém nasce a saber. Mesmo os homens, eles não nasceram a saber usar um computador, mas eles tiveram acesso porque alguém prometeu com que eles tivessem acesso. Então, aqui vai este desafio. Tu, mulher, desafia os padrões. Faz acontecer. Se gostas do computador, gostas de máquinas de automação, faz. E não espera que te deem oportunidade, como, por exemplo, o projeto Mostec, que dá oportunidade para as mulheres também poderem mostrar as coisas que elas produzem e fazem. Mas é a ideia de tu seres criativa, inovadora e conquistar o seu espaço sozinha. Não é ninguém que vai dar. Ainda acreditas que existe, de certa forma, no mundo da tecnologia e do mundo corporativo. Existe ainda um estereótipo quanto a mulher. Por exemplo, vamos falar de computador. Trabalhaste com raparigas que não sabiam nem sequer como ligar um computador. Acreditas que este estereótipo de computador é para menino? E para meninas são as panelas e as bonecas. Ainda está presente na nossa mente, no dia a dia, no meu ambiente de trabalho? Olha, acredito que sim, infelizmente. Mas isso tem a ver com as crenças culturais que nós vivemos e que fizemos parte. Desde pequena, nós somos educadas a cuidar de uma casa, a cuidar da família e crescemos com o sonho de casar. E quando aparece uma Jéssica ou uma André aqui, diz, não, não quero casar agora porque eu quero construir isto, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer engenharia civil, eu quero fazer engenharia informática. E há uma reunião lá em casa. Por que tu queres fazer isso? Alguns pais até assumem que está a acontecer um problema grande que é azar. Mas é essa ousadia que está a faltar para podermos sair desses padrões, dessas crenças. E também desde já vamos apelar às próprias famílias a respeitar os sonhos. É por isso que nós temos a campanha O Soco Escolhecer. O que é que tu és? O que é que tu estás aqui agora? Será que há muito tempo a rádio, existiam mulheres no teu lugar, sentadas, a mexer essas máquinas? Eu lembro-me que a primeira vez que eu comecei a fazer rádio foi desafiador porque ficaram assustados com a maneira como aprendi rápido, mas é porque eu gostava. E quando nós gostamos, nós temos paixão, nós aprendemos rápido em tudo. Não existe mesmo matemática. Uma professora de matemática, ela teve que passar por quantos risos de colegas na turma onde ela era a única a querer fazer formação para ser professora de matemática. Não vamos entrar muito para informática, simplesmente ser professora de matemática. Então acredito que tudo tem a ver com o sistema. Há que quebrar esse sistema, há que sair de dentro daquela caixinha e mostrar para fora. Porque oportunidade não nos vão dar por causa dessa questão cultural, por causa dessas crenças. Um exemplo prático, tu achas que em Moçambique estão preparados para termos o maior presidente? Eu não vou responder. Eu estou. Sim, nós estamos. Quantos estão dentro da Assembleia prontos para ter alguém? Uma coisa é ter uma presidente da Assembleia, outra é presidente da República. São coisas diferentes. Totalmente. Mas ok, em todo sentido, em todo caso, ainda somos minoria. Em todos os setores. Por mais que nos coloquem em cargos de decisão, tomada de decisão, como PCA, como primeira ministra, ainda não é. E a conversa que se traz à mesa também é por pensarem que nós estamos a querer... Tomar o lugar. Exatamente. Mas não é isso. Um exemplo prático dentro da casa. Quem toma decisão no final? Na minha casa só. Está bem. Estamos a falar de uma família normal que tem pai, mãe e filhos. É o pai. Entre aspas. Entre aspas. Para o lesbeiro, é o pai. É a mãe. É a mãe que diz. No final do dia, no quarto, ela é que diz. Ele só vai dizer sim, eu concordo. Às vezes, ele diz, pai, penso para sair amanhã. Ok, vou pensar. Vou pensar. Vou falar com a mãe. Ah, deixa a minha mãe sair. Depois ele volta. Pode ir. Às vezes, ele diz mesmo na cara, vai falar com a tua mãe. Exatamente. Então, eu acho que estamos a caminhar, mas há passos muito curtos. Há passos que vai levar muito tempo, as nossas filhas vão vir. Felizmente, nós, a nossa juventude, já está num ambiente em que já não temos medo. Achas que já não temos medo? Eu acho que não. Nós já não temos medo. Eu não tenho medo. Mas o que acontece é que eu tenho visto e muito, principalmente nas redes sociais, é que muitas mulheres se estão a revelar protetoras do sistema patriarcal. Nada contra o sistema patriarcal, mas ok. Estão a revelar-se porque elas querem pertencer, querem ser aceitas, querem ser validadas. E aí, o sistema patriarcal ainda é a maioria. E nós, que defendemos o feminismo, defendemos a mulher, a inserção da mulher na tecnologia, ainda não somos a maioria. Então, estas vozes que surgem a defender os modos antigos de fazer a coisa, será que não se colocam no caminho de queremos atingir, que é a mulher no ambiente de trabalho, a mulher na tecnologia? Olha, para tu chegar, João, se tu passas por vários caminhos, e dentro destes caminhos tu és de encontrar algumas barreiras. Tu escolhes continuar ou ultrapassar. Então, se fosse muito fácil, não existiriam estes pequenos, porque alguma coisa temos que aprender com estas pessoas que estão no caminho, com estas mulheres que estão a defender. Quem são essas mulheres que defendem esse sistema? De onde é que elas vêm? Que tipo de educação elas tiveram? Eu posso estar dentro de uma casa com a minha irmã e termos ideias completamente diferentes. Verdade. Mas fomos criadas para servir. Porque todas fomos. Eu não digo que não. Eu fui criada para servir. Eu fui criada para ser a princesa da casa. Aquela que respeita. Aquela que quando casar, não pode chegar para a minha mãe e dizer, olha, eu quero voltar para casa. Infelizmente, minha mãe não é assim. Mas a minha avó é. Então, é uma conversa que... Gerações. Exatamente, é uma conversa que temos que ter... Eu não posso falar aqui o termo que eu queria usar, mas temos que ter muita força, muita garra para podermos chegar e dizer, olha, eu quero A e eu vou continuar com A. Ainda que o A me custe sair de casa, ainda que o A me custe perder amigos, ainda que o A me custe N coisas, eu vou continuar A. Mas se no meio do caminho eu encontrar uma Jéssica que me diz, sabes, é que eu vou casar e o meu marido, ele, se eu sair, ele não gasta. Há essas conversas no nosso círculo. Sempre há. Mas se tu tiver aquela diferente, tu vai ser olhada como aquela que não faz parte daquilo. E no fim vai ser amigas, vão te afastar, vão se afastar. Porque ela... Mas se tu tens uma opinião contrária, não significa que tu esteja a desafiar o teu parceiro. Existe forma de comunicação para tu poderes partilhar a tua ideia. E eu acho que parte deste princípio, para nós conseguirmos conquistar esse espaço, para nós conseguirmos ter essa plataforma onde nos colocam como as líderes, vamos chamar assim, nós temos que saber comunicar, não temos que provar a ninguém que nós somos capazes, porque isso não é o correto, não temos de provar, mas nós temos que saber comunicar. É por isso que muita gente condena o feminismo, por causa da forma com a qual as pessoas partilham esse feminismo. Vamos voltar na segunda parte para essa parte aí mesmo, voltamos já já.